Ah bem, vocês já sabem como isso funciona A primeira batalha contra o Agente X foi moleza Nós vamos para a segunda vez agora nessa primeira forma dele Provavelmente ele vai mostrar a segunda forma Eu espero que não com muitas surpresas Mas por enquanto nós estamos bem Não importa o dano que ele nos dê Nós vamos curar os nossos Yo-Kais Mas por hora vamos começar essa batalha com o Yo-Kai Watch Dream Atirando pra valer nele Eu vou usar o One-Wheel dessa vez Eu não sei, talvez ele veja se colocar o Yo-Kai com o nível mais forte Mas eles estão em campo de batalha agora Então vamos tentar Ah, droga, eu não consegui o High Mas tudo bem, de qualquer jeito eu consigo dar um bom dano nele se eu acertar todos os tiros E é pra isso que eu estou fazendo isso Eu vou tentar ao máximo conseguir acertar todos esses tiros Com o One-Wheel É muito fácil, principalmente quando ele está nesse modo que não está no High e tudo mais Então, na minha opinião Foi um bom uso do Yo-Kai Watch Dream Mesmo usando o One-Wheel Nós demos bastante dano até Não muito, mas foi o dano de um Soldier Então por mim está ótimo Ele agora vai dar um ataque em alguém ou não Droga Não, ele trouxe o Chile de Cocô pra tomar o dano Não Essa luz é mal, porque eu vou aguentar firme Ah, droga Ele não aguentou o Soldier Ele pegou o Yo-Kai que estava na nossa equipe pra tomar o dano pra gente também Ai lá, eu não se sinto mal por isso, cara Mourinho Frazzle agora pra dar mais dano nele Maravilha, 60 de dano Vamos lá, Jibana, agora é sua vez de brilhar Use o Palms of Fury E mostra pra ele porque você é o melhor Yo-Kai de todos Por favor Tomara que você dê bastante dano Pelo menos 100 de dano Eu sei que eu pedi muito, mas talvez Eu confio no Jibana Ahn... não Ahn... Foi cerca de 60 de dano pelo que eu contei 60 ou 70 A droga, não vou usar o Sospis Ok, essa é hora que a gente tem que desviar Tudo sob controle, maravilha Ele vai errar Completamente A gente vai conseguir um nice Ele já está com metade da vida Por enquanto está super, super tranquilo Estamos conseguindo manter um bom ritmo nessa batalha Vamos ter que desviar disso também Conseguimos sem problema nenhum Que é ótimo Porque assim a gente consegue ganhar mais nice E dar mais dano nele Enquanto ele perde tempo carregando habilidades inúteis Vamos lá, pessoal Não errem E o que é? Conseguimos desviar O que é ótimo Porque a gente está mantendo a nossa vida Perfeita Até a próxima luta Que talvez seja de conta da segunda forma dele Eu consegui recarregar aqui um pouco dos nossos Y-Points Então a gente tem o Sospis Tudo de volta E talvez seja só isso necessário Para a gente conseguir dar dano nele Eu vou aumentar agora a defesa Aquilo era de defesa? Eu acho que sim Eu não preciso ter atenção Aumentar a defesa do Jibane Talvez Ok, maravilha Aumentar a defesa de todo mundo Na real E agora Eu vou usar o Sospis do Jibane Palms of Fury Isso deve dar um bom dano nele Eu tenho certeza Ele tem o Spirit no Jibane Que é mal Mas ele já está carregando o Sospis Então isso não vai fazer efeito algum Toma isso, cara Tá legal Nós demos muito pouco dano Com o Palms of Fury Que é péssimo Mas Eu vou usar o Morin Frazzle Junto com outros Sospis do Lionel Na verdade eu já usei o Sospis do Lionel Droga Tudo bem Morin Frazzle de qualquer jeito Isso deve dar um bom dano nele Eu espero Pelo menos 60 de dano Não Ele desviou Ok Eu tenho o Jibane E o Lionel Esse espiritado Isso não é bom Ele trouxe agora o Will Para o campo de batalha também Para tomar um dano por ele Mas eu não quero que isso aconteça Eu não vou usar o Sospis do Lionel Aqui agora Eu vou apenas atacar você E esperar que isso acabe De uma vez por todas Nessa pelo menos A sua primeira forma Vamos lá Sauri Bacon de Banha Ok Conseguimos Mas eu tenho um mau pressentimento De que essa não seja Só a última forma Não é? Exatamente Aí vem E por favor Sem mais surpresas Só me diga que essa É a última forma Que você vai mostrar em combate É a mesma Ok Pelo menos Aparências são iguais Vamos começar com o Yokai Blaster Por favor Ou o Will Mostra pra ele Mais uma vez um pouco Na real É Vai ter que ser o Will Eu poderia colocar o de Banha Mas eu posso tentar fazer isso Na próxima vez que eu for usar isso Por enquanto Vamos dar o máximo de dano possível Com o Yokai Blaster Isso vai dar um bom dano nele Eu tô sentindo que Cara Isso é muito satisfatório A sensação que dá De dar todo esse dano de graça nele É muito boa Eu tenho tempo na real Então eu não posso perder Um segundo sequer aqui Tomara que eu tenha dado um bom dano nele Foi Foi um ótimo dano Foi até mais dano do que da última vez Se eu não me engano Mas ok Vamos lá Vamos começar Dando um Purify Rápido No Lionwist Ele não tá muito bem Ai Tanto ele quanto o Dibana Já perderam vida O Lionwist tá com muita pouca vida Agora também Eu tenho que curar ele De um jeito ou de outro Eu não posso me dar o luxo De perder nenhum desses dois Yokais Nenhum dos três Yokais Que estão em campo agora Por favor Vamos lá O Dibana que tá com ataque aumentado Também Todo mundo tá com ataque aumentado Exceto o Lionwist Ok O Sauri Bacon e o Dibana com ataque e defesa aumentados O Dibana também tem o Sauri Bacon já carregado Eu posso usar isso ao meu favor O dano do Sauri Bacon e do Dibana também tá melhorado Então ele tá com todos os status no máximo Eu tenho que desviar disso agora com o Dibana E eu já vou me preparar com o Sauri Bacon pra usar o Mora e Frazzle Talvez isso consiga deixar ele com, sei lá Pelo menos dá mais um pouquinho de dano Talvez 60 de dano seria bom de novo Eu tô cismando com 60, eu sei Porque é um bom dano aqui pro nosso nível 55, nada mal Ok E agora o Sauri Bacon do Lionwist Vamos lá É o Mora e Frazzle versão 2 Porque é praticamente a mesma animação Mas Lionwist mostra pra ele Meu Deus, ele tomou muito dano agora Ok Ele tá quase com metade da vida Eu tenho que curar de novo o Lionwist Não posso arriscar de jeito nenhum E agora é o Palmas of Fear do Dibana O Dibana que tá com ataque aumentado E o Sauri Bacon também aumentado Isso vai dar um bom dano nele Esse eu espero Ele também tá carregando seus últimas Ou seja Tá quase soltando Eu tenho que tirar o seu casalinho o mais rápido possível Me diz que eu vou conseguir Eu vou conseguir, não vou Eu vou conseguir mais um Droga Ele tá com a mira no Lionwist Eu não tinha visto isso Ok Isso é um problema Eu vou ter que mirar nesse olho rápido De um jeito ou de outro Droga Não, pera Eu tenho que focar nesse olho aqui Ok Foi Rápido Pro Sauri Bacon Aliás, pro Lionwist não ficar tomando dano de graça O Lionwist tá com muita pouca vida minha nossa É melhor curar ele logo E, ok Eu tenho que tirar ele desse fogo também Mas antes eu queria Ai, droga Dibana Eu vou, eu não vou arriscar Eu deveria trocar o Dibana Eu deveria trocar o Dibana Pelo Will Pelo menos Assim o Dibana fica do lado de fora Eu tenho o Yo-Kai Blaster Aqui ativado agora Esse é o momento perfeito pra usar Com o Dibana Que vai dar um bom dano nele se eu acertar tudo Eu poderia conseguir um high Maravilha Ok Nós vamos dar o máximo de dano possível agora Com um dos nossos melhores Yo-Kais Com a melhor chance What the fuck Como que isso funciona Ah, ok Eu posso falar Meu Deus Isso é muito mais difícil do que com o Onewheel Droga Eu não sei se eu vou fazer um bom proveito disso Droga Eu não acredito Eu não sei se é culpa do Dibana Ou A gente não deu nada de dano Que droga, cara Eu tenho que derrubar esse olho Ok A gente conseguiu derrubar o olho Maravilha Eu vou usar agora A vida do Lion Gris Pra poder carregar os outros Do Sauri Bacon Droga Oh, pera Tem uma pistola ali Isso é perfeito É o momento perfeito Eu vou dar um baita de um dano dele Com o Sauri Bacon agora Lion Gris Não se preocupe Sua vida não foi em vão Nós vamos dar o máximo de dano possível agora Com essa pistola Que o Sauri Bacon Tá carregando Pra atirar aí Minha nossa, cara Isso é muito satisfatório Ele vai usar mais um ataque especial Nós não vamos tomar nada de dano pra isso Por contrário Eu vou usar o Sonsmith do Dibana agora O Palms of Fury Pra dar um dos golpes finais Talvez não vai ser o golpe Que vai finalizar ele Mas Ainda assim Vai ser um bom dano Em cima dele E agora Falta só mais alguns auto-ataques Eu vou poder usar o Sonsmith do Will também Pra atropelar esse cara Enquanto ele carrega também Isso é mais de nós três Holy shit Nós três tomamos muito dano Mas Ainda assim Vamos lá Só mais um dano de banho Por favor Vamos Você consegue Ignora esse olho Isso Ok Conseguimos Por favor Me desqueça Foi sua última forma Por favor Me desqueça Ai meu Deus Yes Ok Eu não sei se De fato foi a última forma dele Se ele vai aparecer numa cutscene Muito mais enfurecido E aí vai aparecer Terceira forma Não Eu espero que não Eles estão podendo bastante Eu espero que seja um bom sinal Que não vai ter mais luta Por favor Me desque não vai ter mais luta Eu não aguento mais luta Eu não aguento mais Eu tô realmente muito fraco Eu tenho que melhorar Mas eu caso urgentemente Sem terceira forma Ai não Não Esperem Que isso tenha acabado Ah Parece que ele Ele quer lutar mais Ele não cansa Não é mesmo Ai droga Eu não acho Que podemos derrotá-lo Prepare-se Para ser executados Ai droga Parado Bem aí What? A mistura da justiça Já chegou Eu não acredito Ele apareceu O Yukai que a gente escolheu Apareceu para me salvar Eu sou Silver Lining E está tudo bem Por quê? Porque eu estou aqui Digo Eu sou Yukai Herói A minha missão é encontrar O misterioso OVNI Eu estou feliz Que vocês estão bem Ah Ai não Are you unharmed? Very good Very good Until next time Farewell Ok Agora eu entendi Por que aquele cara Não gostava dele É Ei Vocês também Que barulho foi esse? Ahm Ah Ah Ops Vamos O que aconteceu aqui Me contem logo Bem Eu não acho que Como é que eu posso Explicar isso Bem Senhor Então Por onde podemos começar Contem-me tudo Ah Ok Somos vivos Os Steve Jaws Ficou bem desapontado Com a gente Não foi? Digo Até eu ficaria Nente Ele Literalmente Passou muito tempo Pesquisando Por aquele OVNI Enfim Hoje foi um ótimo dia Foi muito incrível Com todas as aventuras Não foi Bucky? Pode apostar que sim Passar por cavernas Me derrotar Caras maus Cair no laboratório Do Steve Jaws E além de tudo A melhor parte Foi encontrarmos Aquele OVNI Finalmente É Eu acho que nós Solucionamos o mistério Do OVNI Afinal O que significa Que só tem Uma coisa Para fazermos Que é Ai meu Deus É um momento Cringe Hum 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 That's it Mystery Soul Ok Finalmente Minha nossa Acabou o arco Do OVNI Talvez Eu duvido muito Mas enfim Ganhamos uma baita Experiência Eu não devo Negar isso Nós De todas as batalhas Que a gente teve Completando essa missão E todas as batalhas Durante essa caverna A gente upou bastante Então Eu não vou reclamar Eu tenho que upar Ainda mais A de banda Para ele chegar No nível Do Cépio Mas Eu acho que isso Não vai ser um problema Muito daqui a pouco E uma baguete Nada mal Eu sempre quis Ser um pão Isso me lembra Hum Você sabe Você lembra Quando chegamos Perto daquele OVNI Que a sua pedra Do medalhão Começou a brilhar Hum Sim Eu acho que tinha Alguma coisa a ver Com aquele OVNI Mas Para onde é que ele foi Agora Talvez De volta Para o espaço E quem Era aquele herói Que apareceu voando No último minuto Eu não sei Para de fazer Pergunta complicada Bem Tem muita coisa Que a gente não sabe Mas eu tenho certeza Que a gente se divertia Um bocado Hoje Ah É Eu também Acho que mesmo Que aquele OVNI Tenha dado no pé O espaço Ainda é muito grande Então eu tenho certeza Que eu terei outra chance De encontrar mais um OVNI E quando encontrar Pode ter certeza Que vamos resolver Esse mistério Juntos de uma vez Por todas Sim Niente Eu estou faminto Vamos para casa Nham Ah Sim É hora de voltarmos Para casa Eu acho Sua mãe Vai ficar preocupada É Você está certo Vem Buck Nós vamos para casa Agora Tá legal Apenas volte aqui Amanhã E teremos outra Grande aventura Parceiro Pode apostar Que demais Cara Eu mal vejo A hora de descobrir O que vem A seguir É só a gente ver A prévia do capítulo Mas É Eu também Ok Eu acho que é isso Que bonito Que bonito Cara Então Para onde vamos De hoje Nham Ah Bem Eu Achei que poderíamos Tirar o dia Para relaxar Hoje Ah Eu nunca pensei Que ouvir você Dizeria isso Buck Ah Eu não vou Pergar leve Contigo A nossa aventura Vai continuar Amanhã Nós só precisamos Descansar Porque a próxima Será a maior De todas Ok Agora sim Esse é o Buck Que eu conheço E agora Nós temos que trocar Para a Hayley Para continuar A história principal Ok Era isso Que eu queria Há muito tempo Bom Senhoras e senhores Eu vou terminar Esse episódio Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Ele foi dividido Em duas partes E tudo mais Mas É Whatever Enfim No próximo episódio Eu vou completar Algumas missões Com a Hayley E então Iremos para uma parte Muito interessante Nessa história Até lá Tchau 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 Tchau